Quais são os temas obrigatórios na hora de ensinar a fé? Nesse vídeo eu vou te dar a lista definitiva. Então vem comigo, eu sou o K2 e você tá no Santa Carona. Essa é a pergunta que eu mais recebo. Tem gente ensinando temperamentos e até justiça social. Para agora, a igreja já pensou nisso pra você. Muitos teólogos ralaram pensando nesses temas, mas pra variar, foi o alienígena de Santo Tomás que chegou na melhor lista, que aparece no box desse mês da MBC. Essas catequésis são simplesmente os textos que a igreja usou pra montar o catecismo, aquele tijolo amarelo que você tem em casa se você é um católico decente. Todo mundo que ensina a fé de alguma forma, como você que tá assistindo agora esse vídeo, tá cometendo um crime em não conhecer esse livro. Nele, Santo Tomás lista cinco temas, que depois a igreja resumiu em quatro, que são o credo, os sacramentos, os mandamentos e a oração. Pra conhecer a lista de Santo Tomás, clica no link da bio pra garantir o seu box. E segue a gente pra você não passar a vida inteira se perguntando.